Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vim trazer para vocês uma novidade, não sei se vocês conhecem, eu acho que não é muito conhecido ainda o projeto que é o BSNES, ele é um emulador de Super Nintendo só que ele é um emulador bem diferente um emulador, vamos dizer, é uma emulação com outro nível eu descobri assistindo alguns vídeos do YouTube, vasculhando alguns canais e acabei descobrindo este emulador, o que ele faz de especial? Bom, uma coisa que eu notei é que as imagens são melhores, elas são mais nítidas e uma coisa especial também que ele faz é preencher aquelas bordas pretas que ficam do lado para quem conhece, para quem sabe e para quem joga também a emulação de Super Nintendo, por exemplo, ela deixa bordas pretas do lado porque ela tem ali o formato quadrado, que acho que é o 4x3, se eu não tenho enganado escreva aí nos comentários se eu estiver errado e o que ele faz? Ele deixa a imagem widescreen vou mostrar aqui na prática para vocês eu acabei de baixar aqui o emulador vou deixar o link aí na descrição, beleza? se vocês quiserem baixar, eu recomendo aí que vocês baixem para testar lembrando que está em beta, ainda está em desenvolvimento então provavelmente vai ter bugs aí, mas a ideia é excelente baixei, ele está em formato zip, vamos extrair aqui vamos usar a opção de extrair aqui do inharpa, extrair descompactou aqui, tá? aqui está o executável, vamos executar ele aqui a gente vai fazer também algumas configurações juntos aí para caso vocês tenham alguma dificuldade com emulação embora quem já domina emulação, isso aqui vai ser bem simples vamos colocar aqui recente, não vai ter nada mesmo vamos colocar aqui load game ele mostra aqui uma estrutura de pastas aí é só você apontar para a pasta onde está as suas runs aqui no meu caso ele está no D vamos abrir aqui, dá dois cliques vamos abrir, está em games, cadê games? está aqui SNES SNES está aqui opa, pasta errada vamos ver aqui, runs ué ah tá tinha até esquecido já bom, vamos começar aqui com o clássico o clássico dos clássicos já até veio o nome aí na cabeça de vocês o nome do jogo cadê? Super Mario World vamos lá então se vocês repararem aqui esse emulação vamos começar aqui um joguinho lembrando pessoal que ele vem sem nada de configuração que vocês tem que fazer vocês tem que vir aqui para configurar o controle vocês tem que vir aqui em input e aqui vocês tem que configurar os botões porque ele não vem assim um padrão que nem vem nos outros emuladores você tem que ir lá e configurar no meu caso eu vou configurar aqui no meu joystick está no meu Jopad Xing Ling que eu uso para jogar eu uso só esse pelo menos no computador para jogar isso aqui então aqui o mapeamento é bem simples pessoal vocês vão aqui em app por exemplo aqui vai ser o para cima então eu vou apertar o para cima aqui no meu joystick ele vai lá colocar ali down para baixo left esquerda right não sei se vocês estão vendo eu estou mostrando aqui mas nem sei se vocês estão vendo direita aqui opa dei dois cliques direita aqui no B a gente coloca o B aqui tá no A a gente coloca o A ou pelo menos equivalente ao A do controle do Super Nintendo o Y aqui que é a posição do Y do Super Nintendo o X aqui aí o L aqui e o R aqui e aqui tem algumas configurações especiais também ah não não cheguei lá ainda calma Jonas aqui o Select tá e agora o Start aí aqui as configurações especiais Turbo A Turbo B tá é isso aqui eu não vou configurar eu quase não uso isso aqui então beleza fazendo isso é só fechar não precisa dar nem salvar nada aqui ó só fecha ele já tá salvo e agora a gente vem aqui aperte Start ó e magicamente magicamente foi bom vamos lá vamos entrar aqui no zero aqui vamos deixar aqui esticar um pouquinho vamos entrar aqui na Yosh Island 2 reparem pessoal ó que como os outros emuladores na configuração inicial ele vem aqui as bordinhas pretas do lado é praticamente uma imagem quadrada aí tá lembrando que os outros emuladores eles esticam a imagem só que o que acontece ele estica e os os sprites eles ficam achatados tá ele não acrescenta mais cenário nem pra esquerda nem pra direita ele simplesmente estica fazendo com que os sprites ficam achatados aqui não o que acontece aqui ele acrescenta ali tipo o emulador tem capacidade de ver o que vai vir a frente e acrescenta nessa borda preta que torna o negócio muito interessante já vocês vão ver aqui então aqui eu posso até colocar o stretch que ele dá uma esticadinha como eu falei pra você repare que aqui mesmo ele esticando um pouco só o sprite já ficou um pouco mais achatadinho ficou esticado então a gente vai remover essa colocar aqui scale novamente pra ele ficar normal e no shader aqui eu prefiro também deixar non aqui daí ele deixa mais viva a a imagem agora aqui em settings em emulador emulator em inglês tá aqui o que vocês vão fazer vocês vão aqui em widescreen tem a opção mode 7 mode 7 vocês vêm aqui e colocam all aí automaticamente a mágica vai acontecer tcharam cara quando eu vi isso repare que como tá em fase beta ainda ele tem alguns defeitinhos aqui ó por exemplo aqui na na esquerda que mesmo parecem uns defeitos ali ó mas eu acho que ele já vai deve ser que talvez ali o cenário começava ali também sei lá repare que a casquinha da tartaruga ali ela sumiu aí tem alguma como tá em fase beta em fase beta como eu falei pra vocês então alguns alguns errinhos acontecem ali olha que coisa mais interessante repare que o casquinho da tartaruga ali apareceu ali então acho que tem coisa que fica difícil mesmo é deixar tudo certinho mas o cenário ali em si repare que tá perfeito ó opa tem alguns defeitos como vocês podem ver de cabecinha do Yoshi ali com o errinho ali ó tá e se eu quiser deixar a tela cheia mesmo esquema vocês tem que vir aqui em settings input ó deixa eu ver se é isso mesmo aí você vem em hotkeys aqui na opção toggle fullscreen vocês tem que dar dois cliques aí vocês vão colocar em qual botão que vocês querem que fique pra ativar a tela cheia no meu caso vou colocar aqui o backspace tá beleza só fechar agora você deu um backspace e ele vai ficar a tela cheia repara que posso jogar aqui no monitor meu widescreen tranquilamente o negócio é interessante e será que outros jogos tá funcionando eu só testei Super Mario ainda mas a gente pode testar outros jogos aí pra ver vamos fazer um teste aqui com fazer um teste com outro jogo aqui então vamos voltar aqui né load game vou colocar um outro jogo aqui deixa eu ver se eu acho que o Donkey Kong 3 que é um jogo que eu gosto bastante também é ele deu um defeitinho ali no começo na abertura engraçado que ele ele pegou um save será que ele é compatível com o save de outros emuladores olha galera que coisa mais interessante olha só show de bola show de bola mesmo aqui deu um defeito aqui porque eu acho que aqui é o fim do cenário mesmo não tinha como vir pra cá repara que ele deu um defeito ali e acabou preenchendo com acho que lá do outro é lá do outro lado eu acho que quando é o fim do cenário mesmo daí não tem como não tem como ele colocar uma coisa que não existe que é o fim mesmo do cenário ali acho que a mesma coisa vai acontecer quando eu chegar na cordinha porque não tem não foi feito algo lá mesma coisa acontece ali porque não tem cenário mais pra frente daí ele preenche ali com outra coisa acho que nos mundos vai acontecer bastante isso aí repara ali também que ele deu um defeito ele repara que talvez por ser aqui não ter o cenário ali pra trás talvez ele é digamos que aqui não ficou tão perfeito quanto Super Mario mas mesmo assim tá talvez é uma coisa que provavelmente vão melhorar né nas próximas atualizações é Donkey Kong digamos que não ficou tão bom quanto aí o Super Mario World pra jogos que não tenha por exemplo jogos de corrida que ele não é digamos horizontal talvez não funcione a gente até poderia fazer um teste aqui mas eu acho que não vou fazer o teste não a gente poder fazer o teste com Top Gear pra ver né deixa eu ver esse cenário aqui vamos pegar aqui um outro uma outra room pra ver vamos pegar aqui o Aladdin Aladdin também é um grande clássico de Super Nintendo Aladdin imagino que vai ficar legal cenário horizontal como eu imaginava ali no começo ele deu um defeitinho ali mais opa vai daí louco é também não ficou perfeito quanto Super Mario um defeitinho ali beleza vamos pegar agora mais um clássico aqui né pra gente ver como é que tá pegar o The Legend of Zelda vamos lá pegar mais esse pra gente encerrar o vídeo senão o vídeo vai ficar muito tenso tá vocês podem baixar aí e testar aí no computador de vocês tá pessoal vamos testar aqui The Legend of Zelda cadê porque RST será que eu não tenho essa rum aqui top gear tá essa aqui não é Legend of Zelda sem o D ah tá aqui isso mesmo Legend of Zelda Link to the Past bom esse daqui bons tempos a gente inicia o jogo com apenas 10 segundos tem que colocar alguma coisa tá Tchau Vamos ver como é que vai ficar ali O mundo É, aqui também Pelo jeito, vamos ver aqui É, tem algumas imperfeições aqui também Tá Tô tentando matar ali, nem tem espada ainda Talvez quando eles acertarem Esse jogo aqui vai ficar legal Você poder Ó, que nem aqui E você poder ver A continuação ali Então é isso aí, beleza pessoal Se você quiser experimentar, ver os jogos favoritos de vocês Aí ver se tá funcionando Vou deixar o link na descrição Para que vocês possam fazer o download, beleza Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego Tchau 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 Tchau